Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Eu sou a Simone Félik e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, pessoal, eu quero mostrar uma plantinha que deu bastante problema há uns tempos atrás. A gente até fez o replante junto e ela tinha uma coisa estranha nas raízes. Era uma bola enorme que parecia ser nematóide, mas era muito estranho. E aí, eu vou deixar no final do vídeo um card como sugestão aqui de vídeo para vocês conferirem como que estavam as raízes dessa crássula que eu vou mostrar hoje para vocês. O vaso estava muito pequeno e agora ela estava se desenvolvendo super bem. Aí, eu resolvi aumentar o vaso dela. De uma plantinha, ela deu três. O vaso ficou muito bonito. E também quero mostrar uma plantinha que é muito linda, que se eu não me engano é a Delosperma, que ela está muito fofa, mas no vaso ela estava assim toda desgalhada, toda estranha, sabe, pessoal? Então, eu resolvi fazer a poda e aí eu tive a surpresa desagradável de achar coxonilha. Então, vamos lá ver essas duas plantinhas que são maravilhosas, pessoal. Antes, pessoal, como vocês gostam de sempre ver o tour aqui das plantinhas, eu quero mostrar elas aqui no sol do meio-dia. Gente, esse sol do meio-dia aqui não queima nada, gente. É um sol maravilhoso, pessoal. Teve uma plantinha aqui, que é essa daqui, a Vitor Kane. Eu tirei umas folhinhas para fazer mudinha e já deu dois brotinhos. Tirei três folhas, duas deram brotinhos. Eu acho linda, pessoal. Muito linda essa planta aqui. E, então, fiz mudinhas dela. Aqui eu tenho uma... Ela é uma híbrida de lútea com não sei o quê. Ai, gente, me perdoem se eu não saber o nome das plantinhas, tá bom? Mas eu tenho a identificação dessa menina. Ai, olha aqui, ó. Tá até enfiadinha aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui, ó. Ela é bem comunzinha aqui na minha coleção. Ela é uma híbrida de rubra com white prince ou lútea com white prince. Alguma coisa assim, tá? Essa foi a identificação que eu recebi. Olha só como que tá lindo, linda essa crássula aqui, ó. Essa crássula aqui é a Rogerze. Eu tô falando como eu acho que é, tá bom, pessoal? Não briguem comigo, senão eu não mostro o Max. Muito fofo, né? Olha só essa daqui. Tá com algumas mudinhas, tá muito linda. Ah, esse sol tá maravilhoso, pessoal. Aqui o cultivo tá bem tranquilo. Então, pessoal, agora deixa eu mostrar aqui os meninos pra vocês e a gente vai pro replante. Olha só, olha só a arte. Pegaram uns pauzinhos de uma cerca lá que eu podei. E aí, eles trazem os pauzinhos todo pra cá, gente. Sujam a brita, mas mais o traquina aqui é o senhor Luke. Porque o Max, ele mais vai na onda, né? Não pode ser assim, hein, Max? E agora, pessoal, fala aí. É a hora do like, hora de se inscrever e hora de desmaiar. Hein, Max? Não bate no mano. Ei. Olha só que coisa linda que é essa criança. Olha só. Esse véio aqui que vai fazer 10 anos. Vai fazer 10 anos essa criança. Tá de aniversário. Fofo, né? Ah, então, pessoal, vamos agora pro replante da crássula que eu vou mostrar pra vocês. Olha só que coisa linda de mamãe. Vai dar, patinha? Vai dar? Ah, é hora do like, hora de se inscrever. Coisa fofa da mãe. Olha só o focinho do like. Aqui, pessoal, logo o sol vai chegar. Hoje tá um dia ensolarado bem bonito. Aí, o que eu quero mostrar pra vocês, tá lá, ó, replantadinho. Pessoal, eu não tenho vergonha nenhuma da minha boneca, tá, pessoal? Ela é muito útil aqui pra espantar os passarinhos que bicavam as minhas suculentas. Nunca mais, pessoal, tive problema com isso. Ah, então, olha o vaso. Eu espero que não seja tão grande, porque eu não gosto de comprar tão grande assim. Mas eu acho que vai dar certo aqui esse vaso pra ela. Ela tava tomando agora de manhã o sol, o sol da parte da manhã. É uma planta que eu acho que não é difícil de plantio. De plantio. Me perdoem, pessoal. De cultivo. Aqui é o nome dela. Crassula arborescens undulatifolia. Aí, no final do vídeo, eu vou deixar um card pra vocês conferirem. Pra quem quiserem conferir o que tinha na raiz dela no primeiro replante. Porque ela tava muito estranha. Meu, parecia uma lombriga. Devia ser uma lombriga que tinha naquela bola, pessoal. Porque tava, olha, uma coisa enorme. Muito da feia. Aí, então, depois de eu ter feito a poda e fiz três mudas, eu fiz o replante pra um vasinho pequeno. E aí, ela tava super bem. E só que ela tinha parado o desenvolvimento. Aí, eu resolvi comprar um vaso maior e colocar ela num vaso maior. Acho que agora ela vai desenvolver bastante. Vou deixar aqui, só pra terminar o vídeo. Aqui, pessoal, tá tudo vazio porque vocês sabem, né? O sol bate mais ou menos ali, ó. Então, daqui pra cá, não bate sol, gente. Então, é terrível pras suculentas, né? Aqui, pessoal, eu vou mostrar pra vocês o torrão dessa plantinha aqui. Deixa eu ver se eu acho a plaquinha. Da Delosperma equinatum. É uma planta que eu achei fácil de cultivo. Suporta o solo seco mesmo no verão, pessoal. Com calorão todo que faz aqui embaixo desse eternite, pessoal. Que eu ainda não medi, não cheguei a comprar um termômetro pra medir a temperatura aqui. Mas eu creio que chegue a 40 graus aqui no verão. Então, é uma planta super fácil de cultivar. Só que daí, quando eu fui mexer, eu podei algumas mudas, eu achei coxonilha. Então, pra quem não conhece o que é coxonilha, são esses pontos brancos no substrato, pessoal. E o meu substrato, olha só, tá maravilhoso na questão do enraizamento, gente. Olha só, os pontinhos brancos são isopor que vocês sabem. E olha só o enraizamento que essa planta tava. Maravilhoso, né, pessoal? Só que assim, hoje eu não vou aproveitar esse substrato. Eu vou deixar de lado, vou deixar esse torrão aqui. E aí, eu desmancho o torrão outro dia, passo no forno e eu reaproveito ele. E aí, eu até já passei substrato no forno que tinha o isopor. Se fica muito tempo, ele chega a dar uma chamuscada nos isopor, mas não tem problema não, pessoal. Eu não tive problema na questão de queimar o isopor dentro do forno. Até porque não é forno convencional. É o forno micro-ondas, tá bom? Aí, aqui são as mudinhas da Delosperma equinato. É uma planta muito linda. Eu vou bater umas fotos pra deixar aqui na edição do vídeo, pra mostrar bem direitinho como ela é. Deixa eu ver se dá pra focar bem certinho. Ai, aqui deu pra focar bem certinho. Gente, olha só. Olha essa imagem. Gente, ela até parece que é um cacto, né, pessoal? Mas esses espinhos aí que vocês estão vendo, isso aí não machuca ninguém, gente. Parece uma borrachinha, só em formato de espinho, mas na verdade não machuca. É uma planta fácil de cultivo. Então, pra quem não gosta de cacto aí, ou vê ela e achar que ela vai te machucar, ela não machuca não, tá bom, pessoal? Ela é uma planta super de boa. Não machuca ninguém. Olha só que linda. Não vou precisar bater as fotos, olha só. Já tá dando pra ver a beleza da planta aqui. Até, pessoal, falando em flor, eu quero muito ver as flores dela, que eu só vi pela internet. Tá muito linda, né? Resolvi fazer o replante dela agora, pessoal, porque eu tirei dois galinhos, opa, eu retirei dois galinhos pra plantar lá na carriola, e ela já está emitindo novas brotações. Olha só como que é, pessoal, ó. Nos próprios galinhos ela dá outras brotações, como que tá acontecendo lá no pezinho dessa delosperma lá na carriola. É uma planta muito, muito generosa. Então, eu vou fazer o replante, e aí, depois, pessoal, eu vou aproveitar o vasinho, eu lavei, tá, pessoal? Nunca deixe de lavar, porque aqui eu vou fazer o replante com o novo substrato. Não deixa de lavar, porque aqui, pelo lado de dentro, pessoal, tava cheio de coxonilha, tava todo esbranquiçado o vasinho. Então, pra reaproveitar, lave o vaso, tá bom? E aí, substrato novo. Mas, esse daqui eu não desperdiço, não. Eu vou reaproveitar um outro dia, quando tiver mais tempo, e mais substrato pra passar no forno. Aí, deixa eu mostrar essa plantinha aqui, que eu já mostrei pra vocês. Continua em flor. Olha só que linda. Aqui, caiu umas mudinhas dessa menina aqui, que é a Trandescântia naviculares. Aí, eu vou ter que refazer o vaso, porque as mudinhas estão caindo, ó. É uma planta muito linda, né? Olha só. Olha o detalhe dela. Muito fofa, né? Eu acho tão lindo esse formato que ela tem. Ela tem uma florzinha também, bem simplesinha, mas o que é mais legal mesmo dela é esse formato que ela tem. É uma planta magnífica. E fácil de cultivar, pessoal. No verão, ela toma sol filtrado, e agora no inverno, ela tá tomando sombra, tá? Todas as plantinhas aqui, dessa bancada aqui, estão tomando sombra. Inclusive, essa daqui, ó. Que é a Topsy Turve, que são três mudinhas aqui, que estão... Três, não. Quatro. Quatro mudinhas que estão bem pernudas. Olha aqui, ó. E aí, eu faço a poda futuramente, né? Aqui, pessoal, é uma cor posculária. Também muito linda, né? Magnífica. Aqui, eu tenho que tirar essas mudinhas, porque senão é capaz de eu não ter mais essa calanque aqui. Se eu não me engano, é a Laetivirense. Aqui, essa planta é linda, né? Já mostrei pra vocês. Aqui é uma outra gastéria, que é linda também, ó. Olha só que magnífica. Muito linda, né? Olha só. Olha os detalhes dessa planta. Maravilhosa. Aí, aqui eu tenho uma Euphorbia flanagani. Aqui, eu tenho uma Uernia. Magnífica, né? Outra Uernia. Aqui, é uma velhinha que, nossa, já faz muito tempo. Já mais de sete anos, eu acho que eu tenho essa... Essa avortiópice aqui. Muito linda. Aí, aqui eu tenho aquela mudinha, que eu já mostrei pra vocês. E aí, pra encerrar, pessoal, eu quero mostrar a floração da Punita. Que é pela primeira vez, eu deixei ela abrir as flores. Mas, logo, eu vou cortar. O galinho acabou caindo aqui, porque sempre tem passarinho, aquela cambacica que vem aqui. Aí, ela derrubou o galinho. Ela se alimenta dessa flor. Muito linda, né? A florzinha da Punita, que é vermelho com laranja. Maravilhosa. Então, é isso, pessoal. Muito obrigada pela companhia. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Se assim, Deus permitir. Tchau, tchau!